Sabe o que você pode vender em qualquer país do mundo, se você quiser? De verdade. Abre sua cabeça, abre seu coração e presta atenção no que eu vou te falar nesse vídeo aqui. Porque ele pode abrir um grande leque pra você agora em 2023, nos próximos anos da tua vida. E eu acho que isso daqui é uma das maiores tendências fortes que a gente tem no digital pros próximos anos. Vamos lá. Fala galera, João Castanheira aqui, estamos começando mais um vídeo. E eu acho, eu acho, eu acho que os brasileiros que fazem marketing digital, brasileiros e brasileiras, vão dominar o mundo. De verdade. Não tem base o tanto que as estratégias digitais no Brasil estão desenvolvendo rápido. A galera aqui tá insana. E o fato é que agora nem território mais virou limite pra gente que sabe fazer marketing digital aqui no Brasil. E o fato é o seguinte, sorte. A sorte pra mim, ela é a junção da preparação com oportunidade. Às vezes a oportunidade passa na tua frente, só que você não tá preparado pra enxergar que ela é uma oportunidade. Por que eu tô te falando isso? Porque há três anos atrás me falaram pra eu começar a fazer marketing digital internacional. Só que aquilo parecia algo muito complexo, algo muito distante de mim. Pô, vender fora do Brasil, que loucura, né? E eu não abracei aquela oportunidade naquele momento. Eu fui começar a vender internacionalmente tem um ano, mais ou menos. E quando eu comecei a vender lá fora, eu fiquei assustado. E eu na minha cabeça colocava que isso era uma dificuldade nível 10. Mas a verdade é que a dificuldade é nível 3. E eu vou explicar o porquê aqui. Então assim, escuta de coração aberto que eu vou te falar. Mas vamos lá. O fato é o seguinte. Se você tem aí um infoproduto, tá? Principalmente, tem que ser infoproduto. Tem que ser infoproduto. O mais fácil é infoproduto. A gente roda curso, ebook. É muito fácil. Se tem um infoproduto que hoje em dia você roda no Brasil, tá? Seja PLR, seja um produto seu, seja uma coprodução. Eu te falo, você pode vender essa parada no mundo inteiro. E lá tem muito mais escala. O fato é que aqui no Brasil, a gente vem vivendo um aumento constante do CPM. Do CPC, né? Que é o CPM, é o custo por mil impressões de anúncio. CPC é o custo por clique de anúncio. E da concorrência. Tem cada vez mais pessoas entrando, criando ofertas. E tudo isso daqui faz com que fique cada vez mais difícil vender de uma forma ou de outra. Porque se as pessoas, se o público consumidor tem muitas opções, muita coisa acontecendo, ele fica confuso. Então aí a gente entra em um jogo cada vez mais intenso de copyright. Daquela de quem faz a melhor copy e vence. No exterior, e quando eu falo exterior, eu tô falando de países hispanohablantos, tá? Que é onde a gente mais vende hoje em dia. Países que falam espanhol. Dá pra rodar também nos Estados Unidos, só que lá o CPC também é bem caro. Mas o público também é extremamente comprador. Temos CPMs muito baixos, CPCs muito baixos e pouquíssima concorrência. Diante disso daqui, já cria um estralo na tua cabeça, né? Você paga menos pra anunciar, tem menos concorrente. E o público lá te dá mais atenção, porque ele não tá tão acostumado a ver tantas ofertas digitais. Aqui no Brasil, muita gente já sabe o que é um vídeo de vendas, uma página de vendas. Ah, isso aqui a pessoa vai me vender. Tá acostumado já, porque tem muita coisa rolando. Lá fora, a pessoa ainda vê com aqueles olhos brilhando. Novidade, coisa nova. Aqui no Brasil, a taxa de conversão das páginas e dos USLs tem que ser muito grande. Porque o custo por clique é alto. Então, se o teu custo por clique é alto, tua página tem que converter muito. Porque senão você vai saindo prejuízo. Vamos supor que você tá pagando um real no custo por clique, pode ser? E você tem que fazer uma venda a cada 100 reais. Então, a cada 100 cliques, você tem que fazer uma venda. Lá fora, a gente paga coisa de tipo 20 centavos de real, tá? Você paga em real pra anunciar. 20 centavos de real em cada clique, normalmente. Às vezes, você acerta uma campanha até bem mais barata que isso. Então, se você tem que fazer uma venda a cada 100 reais, isso significa que você pode fazer uma venda a cada 500 cliques. 500? É, 500 cliques. Tua página tem que converter muito menos, pra você gastar na mesma coisa, ter o resultado que você quer ter. Então, tua cópia não precisa ser tão mirabolante, igual às vezes as cópias tem que ser aqui no Brasil. Eu tô aqui pra plantar sementinha na tua cabeça disso daqui, tá? Não dá pra fazer um vídeo hyper, mega, ultra, completo. Mas eu vou abrir uma sementinha na tua cabeça. Pra vender lá fora, você paga em real, tá? Pra anunciar. Mesma coisa que você faz aqui no Brasil, e vende em dólar. Pela Hotmart. Aqui no Brasil, eu utilizo a Qify, tá? Nos meus produtos, mas lá fora eu utilizo a Hotmart. Porque a melhor que a gente tem, assim, que a gente mais tem acesso e que processa pagamentos bem no exterior. É a Hotmart. E se liga nisso daqui. Olha como que a gente faz o processo de criação desses produtos. A gente cria em português, manda traduzir e anuncia. Como assim, João? Só isso? Só isso. Se liga, isso daqui é bizarro que eu tô compartilhando contigo. A gente cria em português, manda traduzir e anuncia e vende. É muito fácil o processo de criação. É a mesma coisa que você faria pra criar um produto aqui no Brasil. Só que aí você manda pra alguém que fala espanhol. A pessoa traduz aquela parada inteira pra você. E você anuncia lá fora. Ah, tem que traduzir a página de vendas? Tem que traduzir tudo, mas é a mesma coisa. Hoje em dia, todo produto que a gente testa no Brasil, que dá certo, a gente já traduz ele imediatamente e roda lá fora. Porque lá a gente tem um processo de escala muito maior. E quando a gente fala em criação de anúncio... Quer ver? Deixa eu te mostrar aqui. Quando a gente fala em criação de anúncio, dá uma olhada. É a mesma parada. Você vem, vai colocar vendas. Não vou mostrar todo o processo de configuração. Mas, cara, é só você vir aqui a nível de conjunto de anúncio. E na localização, você vai colocar o país que você quer. E eu segmento por país, tá? Tem muita gente que coloca o mundo todo e só troca a língua pra espanhol. E eu aqui, a todos os idiomas, a pessoa vem e coloca espanhol, espanhol todas. E aqui, ela coloca o mundo todo. Mas eu aqui, normalmente, eu coloco vários países que a gente mais vende. México, Colômbia, Argentina. Alguns dos três que a gente mais vende. E exclui o Brasil, tá? Exclui o Brasil pra galera não ficar vendo a tua oferta. Olha o processo de criação de anúncio aqui que muda. Nada. Você vai criar a mesma estrutura que você cria aqui no Brasil, tudo certinho. Só traduzida, coloca os países e roda lá fora. Pela Hotmart vendendo em dólar. A própria Hotmart muda do dólar pra moeda que a pessoa vai pagar. Então aqui, ó. Países que falam em espanhol, vender em dólar. Que a Hotmart faz a conversão. E pronto. E também é mudar os países na hora de anunciar. Lembrando de excluir o Brasil. O resto do processo é todo o mesmo. Teste criativo, teste de público, teste da oferta. Isso não muda. Às vezes, quando a gente para e pensa, Nossa, vamos fazer uma parada dessa? A gente pensa que a coisa pode ser super mega, hiper, ultra complexa. Mas não é complexo. É pegar, traduzir e anunciar. Pegar, traduzir e anunciar. É só isso. Eu quis fazer um vídeo simples pra te falar dessa parada aqui. Pra não criar na tua cabeça aquilo que eu criei na minha lá atrás. Que foi de pensar que isso daqui era algo extremamente complexo. Cara, eu não fiz nada de diferente do que eu faço no Brasil. Nada. Eu só fiz aquilo, isso que tá aqui, que coube em meia página. Meia página do Word. Eu comecei a rodar nossos produtos lá. E a gente tá vivendo um mercado simplesmente sensacional, extraordinário. Um oceano azul a ser surfado. Com muita chance de muita gente ganhar muito dinheiro. Só tem que fazer. A sorte é a junção da preparação com a oportunidade. Eu tô te dando a oportunidade aqui, te dando um caminho. Te falando uma coisa que você pode fazer com os teus infoprodutos. Será que você tá preparado? Será que você tá preparada pra escutar isso aqui de verdade e testar? Ó, acho que sempre vale o teste, hein? Tudo na vida que a gente vai fazer. Sobe esse testezinho aqui de algum produto teu. Pode ser PLR. Se você roda PLR aí. E depois você me conta. Depois você vem aqui nesse vídeo e comenta. Testei essa parada e esse aqui foi o resultado. Você vai se assustar. CPM barato, custo por clique barato. E um público vê a tua oferta. Ele pelo menos assiste. E se ele pelo menos assiste, fica muito mais fácil pra você. Porque você não tem que convencer a pessoa a te assistir. Ela vai te assistir. Se a tua oferta for boa, ela vai acabar comprando. Se você estralar, se esse vídeo estralar de curtida, comentário, for top. Eu penso que eu faço um vídeo mais detalhado. Mostrando muitos detalhes dessa operação aqui. Mas aí fica com vocês. Faz tua função aqui. Peça essa parada. E depois você me conta. Pra finalizar esse vídeo, tem outros dois vídeos aparecendo pra você aí agora. Um eu tô recomendando e o outro ao próprio YouTube. Vai assistir que com certeza são vídeos que podem te ajudar muito na tua jornada. Fechou? Tamo junto? Pra esse um forte abraço e... Mais!